Vinte anos depois, Ash Williams está de volta. Se você não sabe quem é Ash Williams, você tem duas opções. Bater com a cabeça na parede até o seu vizinho reclamar, ou aproveitar essa segunda chance que a vida te dá e assistir a nova série Ash vs Reveal Dead. Ash é simplesmente o maior herói de todos os tempos do cinema e que vai passar a ser o maior herói de todos os tempos na televisão. Ash é foda porque ele se manteve exatamente o mesmo depois de tanto tempo. Hollywood destrói os seus melhores heróis. O John McClane, a cada sequência de Duro de Matar, deixava a humanidade pra trás e se transformava num personagem chato, sem carisma, desnecessário. Outro exemplo é o Don Toretto de Velozes e Furiosos, que era humano nos primeiros filmes e passou a ser um super herói indestrutível. Ash Williams nunca caiu nessa armadilha. Ele era humano, errado, problemático, confuso, pretencioso, errado, sim, duas vezes errado, e o tempo não mudou, o cara continua errado, velho, mas errado. E a série faz uma transição sensacional do personagem dos filmes pra televisão. Bruce Campbell, o maior e mais carismático ator de todos os tempos, terrivelmente injustiçado por Hollywood, volta ao papel principal, o roteiro continua com Sam Raimi e seu irmão, os efeitos especiais são práticos, Sam Raimi, sua câmera, enquadramentos e movimentos geniais continuam em plena forma, tudo o que qualquer fã poderia pedir. Ash vs Evil Dead entrega o que os fãs esperavam. O primeiro episódio entrega um Ash 13 quilos mais gordo atualizado, mas pronto pra enfrentar novamente o demônio, exatamente como sempre, com uma má vontade desgraçada. E os coadjuvantes, Pablo e Kelly, funcionam perfeitamente pro novo público entender quem é o Ash. Ele é o cara mais legal de qualquer lugar, e ele vai entrar na sua cabeça, mais cedo ou mais tarde. O Ash é tão foda que se ele estivesse em The Walking Dead ela seria a melhor série de todos os tempos. Aliás, vou dar aqui uma dica pra melhorar Game of Thrones. Coloque uma serra elétrica na mão do Jaime Lannister que a coisa vai ficar sensacional. Você percebeu que eu fiquei empolgado pra caralho com Ash vs Evil Dead, a ponto da minha opinião estar completamente tendenciosa? Deixe a sua resposta nos comentários. O Nerd Rabugento é um canal independente que não tem patrocinadores. Se você gosta disso e quer que o canal continue assim, vire o patrão. Faça o canal crescer cada dia a mais. E não perca nenhum novo vídeo, inscreva-se, me siga no Twitter e no Facebook que é por lá que eu aviso todas as novidades. E se você ainda não viu, assista aos vídeos anteriores. Eu realmente sou fã de Ash vs Evil Dead e fiquei muito feliz da série manter o A dos filmes, o ritmo, a diversão. Fazia muito tempo que eu não assistia uma série com um sorriso idiota no rosto durante todo o primeiro episódio. Agora é torcer pra série manter o ritmo.